E aí galera, tudo tranquilo por aí? Espero que sim. E hoje com o segundo vídeo da série Momentos Inesquecíveis, dessa vez com a franquia Metal Gear Solid. E como foi difícil separar apenas 10 momentos dessa franquia. Entre os momentos do próprio gameplay, cutscenes e revelações, sem dúvida o número seria bem maior. Mas enfim, antes de começar é só pra lembrar que o vídeo contém spoilers. Metal Gear Solid 2 foi de fato um jogo muito bom. Apesar de muitos se decepcionarem, inclusive eu, por você não poder controlar Snake o tempo todo, unindo ao fato que Raiden no começo não é lá um personagem tão legal assim, né? Mas com o tempo e os diálogos as coisas iam ficando melhores. E o humor acabou fluindo em algumas partes. Só que Kojima, pra que isso? Apesar de ser bem estranha, essa parte que ele anda pelado pelo jogo é hilária. E não tem como não dar risada com isso. Se você tinha um save de Castlevania Symphony of the Night no Memory Card do Playstation 1, ou The Legend of Zelda Super Mario Sunshine no Gamecube, com toda certeza enfrentar Psycho Manos foi um momento memorável pra você. Isso porque ele tinha poderes telepáticos e podia ler a mente de qualquer pessoa. E antes da luta ele era capaz de adivinhar alguns jogos que você gostava. Na época todo mundo se perguntava como isso era possível. Eu mesmo demorei muito pra descobrir porque a informação não era tão rápida e de fácil acesso como hoje. Mas o jogo simplesmente lia suas informações no Memory Card. E se você tivesse esses jogos gravados, ele simplesmente jogava isso na sua cara. Você ainda não acredita em mim? Agora eu vou ler mais profundo em sua alma. Você parece que gosta de Legend of Zelda, não você? Você gosta de jogos de jogo de action? Você já está jogando Super Mario Sunshine, não você? Sniak! We're not tools of the government or anyone else. Lukul daいます کو Lvens foi o único único... O único único que eu fui bohaiais necedilo. Mas pelo menos... Eu sempre lutava contra o que eu ac unfortunateia... NSEAKE! Parabéns! Bua mura! E como esquecer do item mais legal de todos os tempos? Sim, aquele item lá que te livra dos guardas te verem. A melhor invenção e o método mais sofisticado de camuflagem do mundo. A famosa Cardboard Box. Que apesar de ter sido implantada desde o Metal Gear do NES, eu mesmo só fui conhecendo o Metal Gear Solid. A caixa te ajuda demais em diversos momentos se você souber usá-la. E além disso, é engraçado quando o inimigo vê a caixa de papelão no meio do nada e acha totalmente normal. E um momento que marcou muito foi quando Snake foi capturado pela Sniper Wolf. E acaba acordando na famosa sala de tortura de Ocelot. Preso e pronto pra sessão de tortura, onde você precisa esfolar o botão pra sobreviver até o final. O mais engraçado é que antes de começar, o Ocelot disse que não é pra você usar o Auto Fire. Porque ele vai saber que você tá usando. Esse Auto Fire nada mais é que o controle turbo. E ele já deixa esse aviso pro jogador não tentar usar porque não vai funcionar. Eu nunca tive um controle turbo do Playstation pra testar, então eu não sei se funciona ou não funciona mesmo. Mas enfim, foi um momento tenso durante o jogo. A franquia proporcionou várias batalhas memoráveis. Algumas delas estão na lista e por isso não podia deixar de citar Liquid Ocelot e Solid Snake. Lutando até a morte em Metal Gear Solid 4. A batalha é dividida basicamente em quatro partes que faz referências aos jogos anteriores da franquia. Inclusive a trilha sonora também muda durante a cena. A verdade é que essa batalha foi justa. Onde houve o respeito de ambos e foi uma cena incrível que definiu uma história de longo prazo. Onde houve o respeito de todos os jogos anteriores da franquia. Essa cena já teve um vídeo meu bem recente. Mas eu não posso deixar de fora porque foi uma das cenas que mais me marcou em Metal Gear Solid. E eu estou falando da Sniper Wolf. Que após derrotá-la ela conta toda a sua história. Muito triste por sinal. E por fim ela pede pra que Snake a liberte. E aqui marcou também o início das perdas de Otacon que era apaixonado por Wolf. Agora vamos a mais um sofrimento de Otacon que apesar de ter uma história bem triste é pura novela mexicana. A cena aqui é a morte de Ema. A meia irmã de Otacon que ele não encontrava há muito tempo. Mas só pra você entender o drama familiar. É mais ou menos assim. O pai de Otacon se casou com a mãe de Ema. O que fez de Otacon meio irmão de Ema. Só que a mãe de Ema também se envolveu com Otacon. E isso foi muito ruim porque Ema também tinha uma apaixonite por Otacon. Mesmo sendo criança na época. Aí o pai dele acabou descobrindo o romance de Otacon com a mãe de Ema. E cometeu suicídio. Só que ele tentou levar a Ema junto. Mas ela conseguiu escapar com vida. Porém pegou um ódio mortal de Otacon porque ao invés dele estar do lado dela pra ajudá-la. Ele estava fazendo coisas com a mãe dela. É, enfim. Espero que seu cérebro esteja bem depois dessa novela toda. Mas voltando pra cena. Vamp acaba ferindo a Ema que não resiste e morre nos braços de Otacon. Ema? 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 Answer me. Mãe... Matar a boss em Metal Gear Solid 3 foi bem marcante. A história que ela conta, suas últimas palavras... Mas o que torna a cena mais memorável ainda, inesquecível e triste, é a verdade sobre a boss. Saber que tudo aquilo foi uma farsa para inocentar os Estados Unidos do lançamento da ogiva nuclear foi realmente chocante. Toda a narração de Eva contando todos os detalhes do rumo da história faz a cena final no cemitério se tornar indescritível. E ocupando a primeira colocação, o incrível retorno a Shadow Moses em Metal Gear Solid 4. O sentimento aqui foi inexplicável. É simplesmente impossível descrever a nostalgia que essa parte me trouxe. Eu sei que não foi o primeiro jogo de Metal Gear, mas foi por onde eu comecei. E eu garanto que muitos de vocês que estão assistindo também começaram por ele. Kojima não só retornou com Shadow Moses, como trouxe também um pequeno trecho com os gráficos de Metal Gear Solid. Aquele primeirão pixelado mesmo. Essa parte, que apesar de parecer que não teve nada demais, foi muito emocionante e fica como primeiro lugar. E é isso aí galera, esse foi o top 10 dos momentos inesquecíveis da franquia Metal Gear Solid. Esqueci de alguma cena? Deixa aí nos comentários e diga também quais cenas te marcaram muito na franquia. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que pode gostar do conteúdo também. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Muito obrigado a todos e até a próxima. Se inscreva no canal.